MÚSICA 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 Isto é uma coisa incrível. Finalmente, finalmente em sua casa. Obrigada pelo convite para ir almoçar aí consigo e jantar. Ó Filomena, para já nós tratamos-nos por tu, não te esqueças. Tu não imaginas a saga que isto foi, porque eu sou uma nulidade em informática. Eu levei-me um dia. Para conseguirmos estar aqui hoje. Ó Manel, antes de mais, muito obrigada por nos receberem em sua casa. Que coisa maravilhosa. Para já tem quadros lindos. É, em tua casa. Tu tens que aprender a tratar-me por tu, Filomena. Estou, estou. É hoje que vai acontecer. É hoje que vamos conseguir isso. Que quadros maravilhosos tens em casa, Manoel Luís Goxa. Não, não te mostro todos, não é? Eu gosto muito de pintura. A minha casa é muito clássica. Esta casa de Sintra é clássica. Mas depois tem pintura contemporânea, sim. E tem autores portugueses, sim. Mas calma, não é nada demais. É o Manel que vai inaugurar esta rubrica. O Manel vai inaugurar esta rubrica. Portanto, mostra-me a tua que eu mostro... Mostra-me a sua que eu mostro... Não, vamos fazer em portu. Mostra-me a tua que eu mostro... Mostra-me a tua que eu mostro... Isso dá para tudo. Dá para tudo, Manel. Dá para tudo. O que é que nos vai mostrar? O que é que escolheu mostrar-nos primeiro? É assim. Eu vou-te mostrar um chapéu. Eu vou mostrar-te um chapéu. Eu também tenho um chapéu. Vou mostrar-te uma coisa, um acessório. E sabes porquê? Porque eu tenho vários chapéus e não uso chapéus. Mas gostava de usar chapéus. Eu gosto daquela ideia de um homem dos anos 30, 40, 50, em Portugal, que tinha por hábito usar chapéus. Eu tenho vários chapéus. E alguns divertidos. Quando eu digo divertido, é porque é um chapéu bem disposto. Vê só. Eu tenho chapéus, tal como os fatos, com várias cores. Adoro. Adoro. Amarelo. Esse é lindo. Agora, nunca usei. Ainda por cima tenho fatos amarelos. Podia usar e fazia pandã. Nunca usei. Oh, Manel, isto podia ser assim a sua nova leva de styling deste país. Já pôs os fatos maravilhosos na moda. Agora era isto. Estás lindo. E também pus as máscaras. Porque eu tenho duas máscaras ou três com cores diferentes e também usei. Me deram bravo. Manel faz pandeiro com máscaras. Toda a gente gozou porque eu me prevenia em janeiro comprando máscaras e desinfetante. E agora, afinal, as máscaras é para serem usadas. Hã? Quem é que vai à frente? Manel Lisgocha, meus caros. Manel Lisgocha. Oh, Manel. Passou incompreendido por Silomena. Mas espera aí, espera aí. Está-me a mostrar o seu? Eu mostro-lhe o meu. Eu também tenho um chapéu que gosto muito em casa. É o meu chapéu preferido. Oh, pá, mas este é o da Madeira. É maravilhoso. Gosta. Isto está a ter um nome. Gosto. Eu gosto muito deste chapéu. Deixa passar esta linda brincadeira. É uma espécie de palhaço batatinha, mas da Madeira. Eu gosto tanto deste chapéu. Eu não sei se eles usam assim ou assim, sabe? Se é assim ou assim. Depende. Quando querem sintonizar a rede, é para cima. Não estou a apanhar. Não estou a apanhar, Manel. Não estás a apanhar. Não estás a apanhar. Sim. E mais? O que é que nos vai mostrar mais, Manel? E de casa? Agora aqui de casa vou-te mostrar a coisa mais absurda que está aqui na sala de estar, que é este piano vertical. Não sei se consegues ver. Estás a ver ali o piano atrás de mim, não estás? Estou, sim, senhora. Estou. Que tem um busto por cima também. Este piano está aqui há 15 anos e nunca foi tocado mais. Nunca foi afinado e sempre quis aprender a tocar piano. Falta isso. E então? Eu tenho o piano há 15 anos. Eu tenho o piano há 15 anos. Ainda está por afinar. E falta aprender a tocar piano. Ora, quando eu tiver tempo, já tiver... Claro. Quando eu tiver tempo, toca mas desafinado. Está desafinadíssimo. Ah, é tão lindo por cima, Manel. É um absurdo. Tenho um piano vertical, não sei tocar coisa alguma e espero, antes de ficar com artroses nos dedos, aprender. Tenho que me despachar, porque não tardo a ter artroses nos dedos. Portanto, tenho que me despachar a aprender a tocar piano. Portanto, quando eu me reformar da televisão, lá para os 95... Pianada com ela. Pianada, Manel. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Portanto, é o elemento mais absurdo desta sala. Agora... Ah, não. Tenho que-te contar. Aquilo é uma obra... Aquilo foi... Há 27 anos, eu fiz pela primeira vez... Portanto, eu fiz os momentos de glória na televisão. E o cachê era realmente maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro cachê foi aquele busto que é de um escultor francês e que eu gosto muito. Portanto, é uma cabeça à redecou, não é? Arte Nova. Talvez mais Arte Nova que a Ardecou. Há 27 anos, os cachês cooperativamente eram bem melhores... Quanto é que era? Lembra-se? Não vou dizer. Ah, diga-me lá! Ao limite, ao limite. Era em escudos. Não, mas era em escudos e posso-te dizer que nesse programa, foi o primeiro programa em que, ao longo de 23 semanas, vieram grandes nomes do cinema internacional. Catherine Deneuve, Faye Dunaway, Jacqueline Bisset, Ben Kisley, Jeremy Irons, vinham de propósito a Portugal, eram recebidos com uma limusina no aeroporto, ficavam na melhor suite do Hotel Ritz e ganhavam, ganhavam qualquer coisa ali como se, na altura, há 27 anos, 5 mil contos ou mais. Portanto, aliás, era um programa em que havia muito dinheiro, agora a ironia disto tudo é que a TVI não era vista no país. A minha mãe, em Coimbra, não via a TVI porque não tinha cobertura. Eu também já assumi, também já assumi que foi um programa que chegou cedo demais na minha vida. Eu não tinha estrutura intelectual e cultural para... Eu não tive a humildade suficiente para dizer, não vou fazer bem, hoje faria melhor, claro. Ah, Manel, olha, também tenho um piano para lhe mostrar, mostrou-me o seu, eu mostro-lhe o meu. Olha, trouxe aqui um piano, também tenho aqui um piano. Ah, mas esse toca é que tu sabes tocar. Vou-lhe tocar uma coisinha, está pronto? Agora sem mãos. Opa, tu és mental de arabona. Não toco, mas gostava. Mas toco ronca. Posso mostrar? Cala-te. Ah, não, a ronca de Elvas, a ronca de Elvas, isso é de Elvas. Tu tens que humedecer as mãos com água. É um movimento erótico. Bom, e com esta o deixo para... Oh, Manelo, obrigado. Eu também tenho uma ronca, mas é... Tenho uma ronca. Não tenho nada. Tenho uma... Claro que tenho roupas, as roncas de Elvas, tenho uma ronca. Tenho uma ronca lá no monte, tenho. É evidente que tenho uma ronca. É evidente. Oh, Manelo, muito obrigada por este bocadinho. Adorei mostrar-lhe a minha. Espero que tenha gostado tanto como eu de me ter mostrado a sua. A tua é melhor que a minha. Não é, não. Não é, não. É.